Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari para fazer uso da palavra, para fazer a leitura da ata anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 38ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, deputado Jari. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados e deputadas. Senhor presidente, acabamos de fazer uma reunião na qual sou presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, onde estavam presentes os deputados Júlio Rocha e o deputado Renato Machado. Entregamos em mãos da Genesa um ofício para que ela possa explicar o porquê do contrato entre a Genesa e a Concessionária Águas do Rio, onde a data da proposta se iniciou dia 27 de abril. O contrato foi assinado 11 de agosto e Águas do Rio começou a praticar o serviço junto à população, 1º de novembro, com reajuste de 9,86 na tarifa. E o previsto no contrato estabelecido é que após um ano de contrato que deveria acontecer o reajuste. Então, a população pagou indevidamente aproximadamente 270 milhões nos primeiros seis meses de serviço prestado pela Concessionária Águas do Rio. Ou seja, esse dinheiro tem que ser devolvido à população. Um dinheiro, um pagamento indevido. Também, na mesma linha, a empresa Iguá, que teve a data de proposta mais adiante, mas também pagou-se indevidamente 26 milhões. Então, enquanto presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, hoje protocolamos em mãos junto ao procurador da Genersa para que, num prazo de 30 dias, a Genersa possa explicar o porquê deste reajuste infringindo o estabelecido no contrato. Outra questão que nós também vamos apresentar através de ofício junto à Casa Civil é que a Casa Civil, o governo do Estado e a CEDAI deu de presente para Águas do Rio um desconto na compra de água junto à CEDAI de 22%, Braulio. Desde junho do ano passado, Águas do Rio vem tendo esse desconto na compra de água junto à CEDAI. E pior, que é um desconto que ela tem na compra da água, mas não repassa para a população. A população vem sofrendo constantemente com péssimo serviço prestado pelas concessionárias de água e esgoto. E faço aqui uma pergunta à população do Estado do Rio de Janeiro. Vocês estão satisfeitos com o serviço prestado pela Águas do Rio, pela Rio+, e pela Iguá? Tenho certeza que não. E eu também não. Então, como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, eu quero fazer valer o voto que me foi recebido para que pudesse estar aqui representando e lutando pelos direitos da população. A Genesa precisa de fazer o seu papel, que é fiscalizar as concessionárias que cada vez mais vêm deixando a desejar no que tange a prestação do serviço no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo que nós vamos acompanhar de perto, junto da Comissão de Saneamento Ambiental, para que possa melhorar esse serviço prestado junto à população do Estado do Rio de Janeiro. Porque do jeito que está, não pode continuar. E a população sofre, 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 sofre. Hoje eu ouvi, fiquei sabendo através da imprensa, tem um bairro no Rio de Janeiro, São Cristóvão, que a população lá, os moradores, estão 18 dias sem água. É inadmissível isso. É uma aberração. Em alguns lugares que a gente tem andado por aí, é que a população tem saudade dessa edad. Agora, também não pode, de forma alguma, a Casa Civil, né, dar esse desconto, juntar a água do Rio na compra da água de 22%, e não repassar a população, olha, bolas. Então, presidente, encerra a minha fala aqui, meu muito obrigado, e até daqui a pouco. Solicita o nobre deputado Jari, que assuma a presidência, para eu fazer uso da palavra. Próximo orador escrito, é o deputado Dionísio Lins. Sr. Presidente, Srs. e Srs. e Srs. parlamentares, Srs. e Srs. que nos assiste, TV Alerj, toda a população do Rio de Janeiro. Eu venho a essa tribuna para parabenizar a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que o governador Cláudio Castro acertou quando deu carta branca ao secretário de Segurança Pública, delegado Vitor Santos. Quando colocou o secretário de Polícia Civil, delegado Amin. Quando colocou o secretário de Polícia Militar, comandante Coronel Menezes. E hoje, nós estamos convivendo com melhores momentos, porque o governador determinou tolerância a zero para as barricadas. não é mais possível que nos momentos que precisamos chegar a um bairro, tenhamos o impedimento da firma que loteou toda a área e colocou barricada em tudo quanto é lugar. na nossa região de Madureira e aí, chegando em Vila Cosmo, no Conjunto Ipase, no Conjunto Quitungo, chegando em Braz de Pina e tudo olha para a Zona Norte, chegando na Cidade Alta, barricada para tudo quanto é lado. Quando o governador mudou e deu carta branca ao delegado federal, doutor Vitor, eu aplaudi. E entendia que, ao mudar o comando da PM, poderíamos ter a esperança de uma melhoria para devolver à população o direito de ir e vir. Lamentavelmente, em determinados locais, ao você chegar com o seu automóvel, tem o desfile de motoqueiro com fuzil, com armamento diverso. A firma começou a avançar, sei lá por quê, e a população que paga seu IPTU caro, que paga seus impostos, impedida de caminhar, impedida de chegar à sua casa com carro. Em nossa região, principalmente, e vamos aqui deixar para a população, Vila Cosmo, a Igreja do Carro. A feira livre, infelizmente, ao ter que ir lá, porque moro na região, você convive com motoqueiros de fuzil. O padre, franciscano, já pediu socorro. Bras de Pina, a que ponto chegamos? Além das barricadas, a firma tirou os síndicos e colocou síndicos dele. E aí, a Light, a Águas do Rio, irá, seu presidente, levar calote. Porque o dinheiro que se arrecada vai para a firma e a concessionária não vai receber. E sabe por quê? Porque tem barricada. E aí, o poder público lá não pode chegar. Eu quero parabenizar aqui o 16º BPM, o 9º BPM e o 41º BPM, que recebeu a determinação do governador Cláudio Castro. E que todos os batalhões receberam, através do coronel comandante secretário da PM, coronel Menezes, tolerância zero para barricada. E aí, a polícia militar está chegando nos locais e tirando as barricadas. E eu alerto a população que dê esse voto de confiança à segurança pública do nosso governador. Nós vamos conseguir melhorar esse tipo de convivência. Não é mais possível o cidadão ser impedido no seu direito de ir e vir. Não é mais possível se tolerar a você levar seus filhos para o colégio e assistirem motoqueiro e pessoas caminhando com fuzil pelo meio da rua. A retirada de barricadas na nossa área já tem surtido efeito. E eu sempre digo com muita humildade. A firma expande quando deixa expandir. Mas quando vem a ordem e determina que é tolerância zero, a firma se encolhe. Porque se enfrentar, chumbo trocado não dói. A polícia está cumprindo o seu papel. A polícia militar tem feito o que pode. Eu tenho acompanhado, tenho aplaudido, tenho encaminhado sempre a nossa gratidão ao governador. E digo mais, se for o governo de Goiás, o governador tem quase 80% de aprovação. Se for o governo de São Paulo, o governador tem 70 e poucos por cento de aprovação. E o Rio de Janeiro, com esse combate firme da polícia, num comando de inteligência, onde todos estão juntos, secretário de segurança, secretário de polícia militar, secretário da PM, e entrando com a determinação do governador, devolver à população o direito de ir e vir. Tolerância zero para as barricadas. Isso vai fazer com que o nosso governador, senhor presidente, volte a ter absoluta liderança em todo o estado do Rio de Janeiro. O governador nunca mediu esforço em tudo o que a polícia precisa operacionalmente. O governador criou os segmentos unificados para efetivamente ajudar a população. E nós temos que acompanhar de perto. E eu sugiro a toda a população que faça denúncia. Que ligue, diz que denúncia. E digue lá, socorro governador, aqui tem barricadas. E aí, o governador vai efetivamente determinar a secretaria de segurança para com inteligência invadir todas as áreas. Nós precisamos devolver à população o direito de ir e vir. E por isso, estamos aqui neste momento, aplaudindo a polícia militar, a polícia civil e o secretário de segurança pública, pelo rigor, pela maneira inteligente que estão trabalhando. porque a polícia tem chegado nas áreas sem dar um tiro e conseguindo retirar as barricadas. Agora, chupo tocado não dói. Se a firma quiser enfrentar, tem enfrentamento. E a polícia está preparada para atender a população por determinação do governador. Segurança pública é hoje o tema central do governador Cláudio Castro. Por isso, ele criou a Secretaria de Segurança Pública Estadual. E acho que, em breve, o Rio de Janeiro vai começar a aplaudir a ação da polícia. O povo acredita nas pessoas. O povo só tinha, efetivamente, receio de até denunciar. Mas pode denunciar ou diz que denúncia. Não precisa se identificar. Coloque lá. Socorro, governador. Aqui tem barricada. Governador, tiraram a barricada e colocaram de novo. E a polícia militar vai estar com a polícia civil na área. E aí, se colocar e tentar recolocar a ordem do governador, é a polícia assumir o local e defender a população dessa cidade-estado e de todo o estado do Rio de Janeiro. De modo que eu quero deixar os meus parabéns à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Polícia Civil, ao comandante e secretário de Polícia Militar, pelo belo trabalho que vem fazendo com o Tolerância Zero para as barricadas no estado do Rio de Janeiro. Tenho dito que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.